Música Boa noite amigos, passando aqui rapidinho para convidá-los para um concerto muito especial Hoje, né? Porque já passou da meia-noite Então hoje, sábado, dia 18 de junho, às 20 horas, no Sesc Consolação Com a São Paulo Chamber Solstice e dois convidados muito especiais O grande pianista, sonista Christian Boudou e a violonista Gabrielle Leite Realmente será um concerto imperdível Então, para ingressos, é só acessar o link abaixo e nos veremos lá Porque vocês não podem perder essa grande oportunidade de ver um concerto diferenciado e espetacular Beijão!